Música Produção e mixagens do Balde Sacana Eventos para todo o Brasil Música 3, 3, 3, Mega, 3 na sequência Libra, escorpião e sagitário do dia 26 de março de 2017 Libra, passe mais momentos descansando, ouvindo música, vendo Netflix Hoje é um bom dia para ficar mais tempo em casa, pensando na vida e descansando a cabeça Libriana, no amor, dê um tempo, desencane, faça falta Nas amizades, tudo está bem, mas mesmo assim, hoje é melhor você tirar o dia para ficar mais consigo mesma Escorpião, a lua está em peixes e tudo bem que é bonito ajudar as pessoas Mas cuidado para não exagerar e acabar se prejudicando Escorpiana, coloque alguns limites No amor, o clima é de sensualidade e romantismo, aproveite Nas amizades, não permita que aguzem de sua boa vontade Sagitário, tente ser mais realista e não ficar alimentando ideias mirabolantes E tire alguns momentos para simplesmente descansar No amor, o momento é bom para paquerar, mas seja seletiva Nas amizades, menos competição e mais diplomacia As amizades, menos competição e mais espaços Não procura o prazer Obrigado.